Oi, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, acabou de chegar. Eu sou a Ju Ferrari, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje, ai que alegria, tô muito feliz, porque nós vamos buscar um presente que o Richard e o Beto comprou pra mim ontem. Esse vídeo vai sair praticamente em tempo real, então eu vou mostrar pra vocês ontem, eu toda feliz quando o Richard comprou. Fica aí com o vídeo. Amores, olha só o que o Richard está fazendo, comprando um presente pra mim! Não acredito, gente, que legal! Eu tô aqui só olhando. Eu vou mostrar ainda nesse vídeo o que vai ser. Nós fizemos a compra aqui pelo computador, mas nós iremos retirar na loja amanhã. E vocês vão conosco. Amanhã aqui, pra vocês não piscar de olhos, é hoje, né? Então, aguenta aí, que vocês vão ver o que que eu ganhei do Richard! Olha que menino lindo, trabalhador maravilhoso! Tá dando de presente pra mamãe, né, filho? Né? Ele não foi obrigado, gente, ele tá dando porque ele quis, viu? Ai, ai, a baguncinha na cama aqui, o Beto tá ali. Amor, é você e o Richard que vai me dar de presente aquilo? Hã? Você quer? Eu quero. Tá bom, mas eu quero. Bobinho. Então, vamos lá, gente. Aí, ó, num piscar de olhos, hoje à noite vai pro dia seguinte, vocês vão conosco na loja buscar o meu presente. E agora, como vocês podem perceber, é o outro dia. Eles saíram pra trabalhar, hoje eles foram fazer uma casa só, é rapidinho. Quando eles voltarem, nós vamos lá buscar o meu presente. E eu tô como, gente? Muito feliz, sério, muito feliz. Porque eu não esperava que eles iam chegar do trabalho ontem, o Richard falou, ai, mãe, você quer tal coisa? Eu falei, quero. Então, vamos ver o que é melhor? Vamos pesquisar e tal. Eu comecei a pesquisar com ele, colocamos algumas questões ali em conversa. E aí, ele falou, mãe, faz assim, depois você compra esse e tal. Eu falei, tá bom, filho, não tem problema, pode ser e tal. E agora, nós vamos lá buscar e vocês vão saber que presente que eu ganhei. E aí, quando nós viemos pra casa, eu vou abrir, vou mostrar, vou... Nossa, vou mostrar tudinho pra vocês em detalhes, em detalhes. Mas antes de eu mostrar, eu indo lá na loja, como eu disse, eles estão trabalhando, eu quero mostrar pra vocês duas pecinhas que chegaram aqui em casa, que também foram presentes, dessa loja aqui. Eu vou deixar o link dela na descrição pra vocês verem. Inclusive, um eu já usei. Olha só. Olha, gente, essas peças que chegaram, já era pra eu ter mostrado pra vocês. Tô gravando aqui no quarto, porque a Rai tá vendo o desenho lá na sala. Essa aqui, ó, eu usei 4 de julho. Lembra quando teve os fogos? Eu até postei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram e gosta de ver as coisas em tempo real, corre lá, Espaço de Ferrari, que lá tem vários stories bem legais. E eu usei essa aqui no dia 4 de julho, quando foi comemorada a independência dos Estados Unidos. Eles fazem uma festança cheia de fogos aqui. Bem legal essa blusinha, eu gostei bastante. E eu amo águia, né, gente? Eu sempre falo, nós mulheres temos que ter visão de águia pra gente voar e ter uma visão de longe. Então, eu acho muito legal essa mistura aqui, gente. Olha, bandeira e as cores dos Estados Unidos e a águia. Gostei bastante. E a outra peça que eles mandaram foi esse vestido. Eu achei ele um pouco transparente, então eu acho que ele seria mais pra eu ir pra praia, talvez, tá? Ou usar com shorts, né? Comprar aquela anágua que fala, que é aquele vestido que põe por baixo, fininho. Se você sabe como que é o nome, coloca aqui nos comentários, porque realmente, gente, eu não sei muito bem o nome desse vestidinho que usa por baixo, pra não ficar tão transparente. Ele é de alça. E dá também pra amarrar aqui assim, ó, que aí ele fica mais acinturado. Gostei bastante, principalmente da estampa. Eu só fiquei meio assim com a transparência. Mas fora isso, top dos tops. E agora você está curioso e curiosa pra saber o que foi que eu ganhei? Então, vamos pra loja, gente? Vamos pra loja? Eles estão chegando e nós vamos pra loja buscar o meu presente. Vem. Gente, agora estamos indo. Olha aqui, filha. O que você está levando? Nossa, franguinho? Franguinho ou garfo? Olha aqui pra mamãe. Olha pra mamãe que coisa mais linda. Vamos lá com o Richard no carro. Vamos lá. Olha o Richard ali, ó. Vai lá com o Richard. Vamos. Vamos. Quer pôr igual a mamãe? Não. Eu me escondendo do problema. Papai! Não entendi. Papai! Eu me escondendo do problema. Você se escondendo do problema? Não dá, não é verdade? É, não dá. Não tem jeito, Richard. Com esse tamanho todo aí. Não vai tirar foto agora, filha? Na árvore. Na árvore? Ela quer tirar foto na árvore. Ah, você que nos acompanha lá no Instagram sabe que ela adora tirar foto, né? Agora, sempre que eu não saio aquela, pede foto. Mas agora nós vamos lá na loja pegar o meu presente e eu vou levar vocês e vou mostrar. Depois, quando chegar, vou abrir e vou... Ai, gente, estão muito felizes. Vamos conosco? Ó, o Richard, a Rai, o Beto. Ó lá, todo mundo indo lá pro carro porque nós vamos buscar o presente da mamãe. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como o Richard disse, é um shopping dentro do shopping. Filho, eu quero uns manequins mais ou menos assim, ó. Ah não, esse é madeira, né? É meio rústico. Vamos ver os preços, ó. Ó, um anel, 48 dólares, ó. Mas eu não sei se é banhado. Vamos ver aqui, ó. Uma corrente. Não tem preço? Ó, tem um aqui, deixa eu ver se tem preço. Não tem, gente, os preços. Ah, esse aqui, ó. 42 dólares, ó. Pra vocês terem uma ideia, porque a gente vai estar trazendo muita coisa boa, muita novidade. Filho, olha esse aqui, ó. Esse aqui, que tá com preço, 42, ó. É, não é? Então, eu não sei. Nem se é banhado, nem se é zircone, as pedrinhas. Mas é só pra ter uma noção mesmo de preço, né? Vamos lá? Ó, a Rai já pediu o colo pro Beto. Aqui é brinco, ó. Mas, ó, a gente vê os preços ali, ó. 24, 26, 38. Aí depende dos modelos. Ah, então... Vai dar certo, vai dar muito certo. E eles já estão lá na frente. Gente, quando eu chegar perto da loja, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, chegamos na loja. Eu vim buscar o meu presentinho e eu tô muito feliz. Gente, mas a loja tá cheia. A loja tá cheia. Mas, ok, né? O que interessa é que já chegamos. E vocês logo saberão o que é que eu vou ganhar. Agora vamos aguardar. O Richard já mostrou pro pessoal, né? Pro funcionário. A compra. Agora nós vamos aguardar ela trazer aqui pra nós. Eu acho que já está ali separado. Só falta eles darem baixa. Porque eu estou vendo já o produto ali com o menino. Só falta eles darem baixa no sistema e trazer. Ai, gente, que felicidade. Olha só o meu presente. Olha só que lindo. Meu novo computador, gente. Gente, um iMac pra melhorar a edição pra vocês. E também, logo em breve, teremos mais presentes. Mas aí só no Black Friday, né, filho? Tudo pra melhorar a qualidade de vídeo, a qualidade de edição. E eu, muito feliz. Agora nós estamos esperando. Estamos esperando aqui uns 20 minutos agora. Porque eles vão olhar meu celular. Porque ele está com um probleminha também, gente. Eu tenho poucos vídeos, poucas fotos. E quando eu vou editar o vídeo pelo celular, ele mostra pra mim que eu não tenho mais memória. Então, tipo, eu não posso ter vários vídeos. Porque mostra que eu não tenho memória. Então, eles vão dar uma olhada pra ver o que está acontecendo no meu celular. Aí nós agendamos um horário e estamos aguardando. Mas já, já, nós vamos pra casa. Não piscar de olhos. Nós estaremos em casa. E vocês vão ver porque eu vou abrir o meu presente. Vou instalar, vou ligar e vocês vão ver tudinho. Amores, já chegamos em casa. E olha que maravilha, meu presente. Antes de eu abrir e mostrar pra vocês, eu quero falar o seguinte. Eu falei, acho que foi no início do vídeo que eu queria uma coisa. Ou foi no Instagram. Que eu queria uma coisa. E aí nós conversamos e compramos algo diferente. O que que acontece, gente? Eu sempre quis um iMac. E o Richard sempre me convenceu a comprar um MacBook. Porque ele falava que era melhor. E aí eu fui amadurecendo a ideia. E coloquei na minha cabeça que eu queria um MacBook. Mas aí ontem ele chegou. E aí a gente começou a conversar. E a respeito de comprar o MacBook pra mim. E começamos a pesquisar. O MacBook que eu quero é muito caro. Muito. Que é o lançamento, né? Que é pra edição de vídeo, enfim. E aí pesquisar vai, pesquisar vem. Nós resolvemos comprar o iMac. Não foi o iMac mais caro, tá? Mas foi um que vai me ajudar bastante. E futuramente a gente vai comprar o MacBook. Porque o MacBook realmente ele é muito bom. Porque quando a gente vai viajar, dá pra levar ele. Dá até pra raiar a ver desenho. É muito melhor. Mas eu estou muito encantada e apaixonada pelo meu iMac. Que foi a minha vontade de princípio. Então eu quero mostrar os detalhes pra vocês. Ele vem nessa caixa. Grande, por sinal. Eu acho que a tela é bem menor do que isso, né? Mas eu também quero mostrar pra vocês que vem aqui o meu nome. Juliana Ferrari. Por quê? Como o Richard comprou ontem pela internet, ele já separa um produto e já deixa o nosso nome lá. No caso, o meu nome. Porque a ordem foi no meu nome. Outra coisa que eu quero falar antes de abrir. Quando você compra no site sem o seguro, quando chega lá, ele meio que te convence a fazer o seguro. Porque eles explicam melhor como funciona. Então, além do valor do iMac, nós pagamos 180 de seguro. Esse seguro, ele vale por três anos. E é seguro total. Qualquer problema que der no computador, né? No iMac, eu posso ir lá. Que eu não sei como funciona. Se eles devolvem outro, se eles arrumam. Mas enfim. Eles trocam. O Richard tá dizendo que trocam, tá? E aí eles... Como bem, se nós pagamos 180. O valor dele foi 1.099. E ficou 1.175. Por quê? Porque da taxa. Taxa. É, porque aqui, como vocês sabem, nos Estados Unidos a gente paga a taxa sobre o que você compra, tá? Então, aqui, ó, tem... Se souber que consegue vir um pouquinho mais pra cá. Isso aqui é o que as pessoas falam que é hiper prazeroso. Tanto no celular, Macbook, iPad e em todos os produtos. Até no Apple Watch tem isso aqui. Que dizem que é o prazer de comprar na Apple. É você puxar este lacre. E dizer, eu comprei ou eu ganhei. Ai, que maravilha. É muito bom quando a gente quer uma coisa e a gente consegue, né? Eu vou levantar agora, gente. Pra poder pegar, né? Aqui, de cara, ó, já vem o... Teclado, né? Provavelmente é o teclado. Deixa eu só descobrir como que abre. Ah, sim. Cuidado. Ai, meu Deus, que medo. Isso, ó. Aqui é o teclado e o mouse. Vem aqui, ó. Olha como ele é fininho, gente. Muito fininho o teclado, ó. E aí, aqui, o mouse também, bem pequenininho, bem fininho. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só. O mouse vem com a massazinha também. Isso aqui é bom que não escorrega da mesa. Aqui, ó. Olha que delícia fazer isso, gente. Isso tem que ir na câmera lenta. Quase quebra. Não é... Não é delícia fazer isso, tá, gente? É porque eu não sabia que era tão preso assim. Mas voltando aqui pro teclado, ó. Essa cola aqui, ela é bem forte. É pequenininho o teclado. E também vem com a massazinha. Deita no chão. O Richard falou que dá pra deitar aqui no chão. Então, só que vamos fazer assim? Calma, mãe. Peraí, deixa eu virar, Fina. Nós viemos aqui pra mesa e antes de eu tirar essa capa dele, ó, vem esse cabo. Aqui na caixinha onde fica o mouse e o teclado, tem também o fio do mouse. Só, né, filho? É que nem é o fio do mouse, é que é carregado. Ah, é? O Richard falou que não é que é o fio do mouse. É que é pra carregar o mouse. O mouse, ele não é de pilha, é isso? Ele não é de pilha, ele é recarregável. E o teclado também, ó. O teclado, ele também é recarregável. Dura bastante. E diz que dura bastante. Aqui alguns papéis, ó, que vem também. E também vem um paninho que é pra você limpar a tela do seu computador, o mouse, o teclado. É um paninho que vem junto. A gente precisa colocar aquela musiquinha. Mais plástico. Bem protegido, né? Eis que aqui está o meu... Peraí, deixa eu só ver como que tira. Tem mais um plástico aqui, ó. Aí, esse fone aqui, ó. É pra limpar quando for preciso, ó. É isso aqui. É poeira, né? Porque tem que ficar porra dele, né? Atrás... Ele é assim, ó. E o legal, ó, é que ele... Você pode mexer a tela pra cima e pra baixo. Tem a massazinha aqui. Aí, tem isso aqui. Isso aqui tem um plástico também, mas eu vou deixar esse plástico. Porque fica escondido, não tem problema. Aí, o botão é aqui, ó. Aonde? Olha só, o botão de ligar é aqui, ó. Ó, a espessura dele. Esse aqui, esse aqui, ele não é o novo que saiu. O novo que saiu é de 24, é um pouquinho maior do que esse. Mas eu não queria um grande. Eu queria um menor. E o menor é esse, de 21 polegadas, né? 21.5. O processador do novo, ele não é, não é Intel Core. E eu queria o Intel Core, que eu acho melhor pra edição de vídeo. E aí, esse aqui foi o que atendeu melhor as minhas expectativas quanto a edição de vídeo. Eu pesquisei bastante pra ver qual que era o melhor. Se era o novo, que era pouca coisa de diferença, ou se era esse, que é um pouco mais antigo. Mas não deixa de ser novo, né? É o modelo tradicional da Apple. Mas, ó, agora vamos ligar ele. E eu vou mostrar ligadinho pra vocês. Agora, gente, nós já estamos aqui com ele ligado. Ou melhor, com ele ligando. É nessa mesa que ele vai ficar, que é a minha mesa de trabalho, né? Tá bom, Tiago. As pessoas reclamam um pouco desse modelo de MacBook, porque eles falam que consome um pouco da tela. Por exemplo, se vocês olharem bem, ele tem um contorno preto. Então, a tela é menor do que parece. É alguma das reclamações do modelo um pouco mais antigo. O modelo mais novo, ele também tem essa faixa, só que é menor. Mas isso é um padrão da Apple. Lembra dos celulares antigos? Pode ser que futuramente eles até mudem, né? O jeito do design, né? O design da Apple. Aí, aqui, ele tá meio que ligando, né? Uma coisa que eu estranho no começo, é porque, como eu trabalhava com o notebook, o notebook tem aquele esqueminha de... Como que é, filho? Pra cor do dedo, passar o dedo? Mousepad. É, que você colocava o dedinho, né? Mousepad. Esse não tem, tanto que eu fiz assim agora. Mas, são pequenos detalhes que a gente vai... Esse aqui também não faz assim? Não tem. Ai, meu Deus. Tô até vendo. Eu vou estranhar muito com alguns detalhes. Mas, ok. Aqui, eu tô escolhendo a linguagem. É um pouco diferente. Ah, é o contrário. Ok. Aqui, eu tenho que colocar o país. No caso, é Estados Unidos, né? Idiomas Brasil, a linguagem do teclado brasileiro, né? Porque eu uso tudo português. O estado de português. Só que eu configuro ele pra usar no país Estados Unidos. Porque, como a gente procura as coisas aqui, onde a gente mora, então, eu... Vejo aqui, ó. Por exemplo. Então, amores. Como vocês podem ver, ele já ligou. Inclusive, eu tô estranhando bastante. Mas, o Richard já fez chamada de vídeo comigo aqui pra gente testar. Aqui, é legal que quando minimiza, vem pra cá, ó. Eu estava aqui no YouTube. Olha só. Se você... Aqui... Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas, se você não é inscrito no nosso canal, eu já peço que você se inscreva pra você fazer parte dessa família. Geralmente, fica o ícone vermelhinho aqui. Você pode colocar em clicar e seguir. No Facebook, é a mesma coisa, tá bom? E também no Instagram, Espaço de Ferrari. Olha só, gente. Meu mais novo baby. E eu estou como, amores. Muito feliz. Olha o pezão do Beto ali, ó. Tá deitado na cama, gente. Tá cansado. E eu estou muito feliz com esse presente. Isso vai facilitar as edições. Porque eu não sei o que está acontecendo com o meu celular. Eu carrego um vídeo. E aí, eu quero programar ele no Facebook. Aí, eu quero gravar outro vídeo. Tenho que apagar o anterior. Só que eu ainda não postei. E aí, meu celular não está aguentando. Eu não... Olha, sinceramente. Hoje, o rapaz falou que... Ele observou que o meu Facebook... O aplicativo do Facebook estava bugando. Estava ocupando quase a memória inteira do celular. Então, sabe o que eu falei? Vou comprar esse computador. Vou começar a editar pelo celular. Então, por enquanto, eu vou gravar pelo celular. Jogar no computador e fazer edição. Então, se você trabalha com a internet e sabe me dizer... Qual que é o melhor editor de vídeo bom? Qual é o melhor pra iMac? Coloca aqui nos comentários. Me deixe saber porque eu vou precisar de um editor de vídeo agora pro computador. E eu estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gosta de ver as coisas em tempo real, corre lá pro Instagram que eu coloco tudo lá em Primeira Mão Espaço Ju Ferrari. Um grande beijo no seu coração e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!